As pessoas acham que simplesmente eu sou um ser entendível, que as coisas que passam na minha cabeça são coisas normais, mas se nem eu me entendo, imagina vocês, basicamente eu tô aqui no Blocks Fruits, isso é óbvio, mas eu tô nesta conta e essa conta ela é minha, exatamente. Isso é uma conta minha que, pra vocês terem noção, ela tem exatos um ano, essa conta existe no Blocks Fruits há exatos um ano, e cara, eu não acredito nisso, e você também não deveria acreditar nisso não, e simplesmente eu tô falando isso porque basicamente, mano, eu sou maluco. Bom, se você não tá entendendo o que tá acontecendo, essa é uma minha conta esquecida, tá ligado? Porque eu nem lembro que tenho ela, tá ligado? Isso que é o mais louco, porque tipo assim, ela é uma conta muito interessante, e é uma conta que ela tem um valor muito grande. Por quê? Bom, essa aqui é uma conta a qual eu criei pra meio que fazer uma série de espadachim, e ela basicamente ficou por aqui como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, ficou aqui, largado. E mano, essa conta, ela é muito louca, porque se você for olhar e analisar o que ela tem, te deixa mais abismado ainda. Primeiro, ó, ela já tem o Haki, e o Haki tá todo pado, ela tem o Haki da observação, ela tem o passo flash, ela tem o jump, e cara, ela tem uma logia, ok? E o que é mais maluco, é que tipo assim, ela tem uma Ioro. Sim, essa conta, ela, acho que quando eu tava no level 90, eu comprei uma Ioro pra ela, e simplesmente deixei ela com a Ioro. E se isso não for o suficiente pra você, essa é uma conta que foi criada quando tava rolando o evento de Natal, ou seja, ela tem o Trenó, que é o barco mais raro que você pode ter no Blocks Fruits. Eu digo mais raro, porque se você quiser comprar o Nanabolt, você pode comprar o Nanabolt, você pode comprar o Striker, porque é só simplesmente você vir, pegar aqui, ó, game pesado, aqui você pega, bom, comprou. Agora, o barco de Natal, nem se você quiser comprar, você consegue. É um barco que literalmente só aparece em evento, então não tem como você conseguir esse barco. E isso cada vez torna essa conta mais rara. Tirando isso, a gente percebe aqui, que ela tem o chapéu de espadachim, que é um item, né, interessante, né, que é um item bom para ela. Ela tem o casaco aqui da marinha, e ela também tem doces e ossos. Mano, como que eu tenho osso no primeiro mundo? E como que eu tenho doce aqui também? Mano, essa conta aqui literalmente é a maior esquisitice e a maior maluquice que existe, existe. E se isso não estiver apenas te contentando, cara, eu ainda tenho o dobro de maestria. Ou seja, essa conta, ela basicamente tem duas Game Pass. E eu falo duas Game Pass, porque ela simplesmente, a Ioro conta como se fosse uma Game Pass, tá? Por mais que seja absurdamente cara, 1.200 Robux, né, ela ainda, né, daqueles picos. Outra coisa também que eu quero ver, e ver se realmente é, cara, eu não tô acreditando nisso. Ela tem dobro de money também. Essa conta, ela tem dobro de money, ou seja, ela tem ouro, dobro de money e maestria. Eu tô ficando abiruta. Bom, o Nicolas acabou de entrar, e eu vou perguntar pra ele, pra eu ver o que ele acha disso. Olá, senhor Nicolas, como vai a sua vida? Eu vou bem, você, meu querido. Olha, comigo vai tudo ótimo, supimpa, poderia estar melhor, mas a gente releva. Bom, eu queria te fazer algumas perguntas. Faça duas, faça três. Se você deixar, eu faço até quarto. Primeiramente, você tem esse itemzinho que eu tenho na cabeça aqui? Ahn, não. E, por acaso, você também tem esse itemzinho aqui? Cadê? Não. Ok. E, por um acaso, assim, é... Você tem o treino, ó? Também não. E se eu te falar que eu tenho? Ah, não, calma aí. Eu tenho um do elfo. Ah, bom, bom, pelo menos um. Mas e se eu te falar que eu tenho o treino, ó? Mas nessa conta aí ou na sua principal? Nessa conta. Ué, mas nessa? Aham. Mas aí, né, aquela que você tava falando alguma coisa de espadachim? Exatamente, exatamente. E o que você tem nela? O treino? Mas por que você tem o treino na... Ué? Por quê? Agora eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu te falo uma coisa. E se eu te falar que eu também tenho o dobro de maestria nessa conta? Ué? E por que a sua conta tá abandonada? E se eu te falar que eu tenho o dobro de money nessa conta? Ahn? Ah, é, agora só falta falar que tem a radar de fruta também. Lá vem coisa. E? João, o que você tá fazendo com essa conta ainda aí? Nicolas. Já era pra estar no terceiro mundo. Literalmente, eu há muito... Exatos um ano atrás, eu criei essa conta pra fazer o desafio, tornando meu espadachim mais forte. Então eu comprei em ouro. Só que simplesmente eu acabei desistindo do meio do caminho. Eu acabei perdendo a senha dessa conta. Eu acabei perdendo o acesso dessa conta. Porque ela foi feita num e-mail que eu não entro. E agora, tipo assim, me chega uma notificação do Roblox, tipo, é... Aleatório. E do nada, quando eu vejo, falo, mano, qual conta é essa? Eis que eu me decido entrar. E é que eu me lembro que é uma conta que basicamente eu tenho em ouro. E ela tava jogada. Tipo, como se fosse nada. É? Quer comprar cinquentão no pinto? Tá ligado? Eu ainda tô indignado, porque querendo, nossa conta é mais rara do que muitos. Nossa, eu sou muito forte. Eu também sei, vem cá. Não, não, não vem brincar de espadada com ela, não, que eu sou fraco. E olha, essa conta, tipo assim, ela é tão antiga que pra você ter uma noção, eu tenho 1.211 candies e 145 ossos. Nicolas, como é que eu tenho ossos aqui? Ué? Não, mas os ossos... Ah, porque antes o ossos dava pra você conseguir só derrotando NPC, né, era? Exatamente, quando teve o evento de Halloween, a gente conseguiu... Então, pra tu ter uma noção, essa conta é do Halloween do ano passado. Nossa, faz muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E ela não tem nenhuma fruta, pra você ter uma noção. E ó, 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 o que que eu peguei, o que que eu peguei? Ah, vou armazenar, né, daquele jeito. Você não tem presente pra mim, então... É, presente? Ahn... Ó, tem essa fruta aqui, ó. Ela... Ah, olha, olha. Era a fruta do corte que eu ia mostrar. Só isso que eu tenho. De resto, nenhuma frutazinha eu consigo te dar agora, infelizmente. Acontece, né? Não, mas é sério, eu... Quando eu vi que eu tinha isso tudo, falei, mano, eu preciso mostrar pra alguém pra compartilhar a minha burrice. Pra eu não me sentir... Tipo assim, pra pelo menos alguém rir da minha burrice. Entendeu? Ou pra pelo menos alguém, tipo assim, falar alguma coisa e falar assim, Eu não acredito que você fez isso, ô seu Zé Mané. Mas a pergunta que não quer calar. Ainda tem um... Ainda tem um... Uma chance. Você vai abandonar de vez? Olha, eu tenho uma ideia do que fazer com essa conta. Até porque tem muita gente que fala, tipo assim, Ah, João, me dá a conta e tal. E muita gente não sabe. Como eu tenho a parceria com o Roblox, eu não posso fazer isso. Eu sou proibido. É uma das regras pelo qual eu tenho lá no Roblox, então eu não posso fazer. Mas eu tenho uma ideia do que essa conta pode acontecer e do que essa conta pode virar. Mas, por enquanto, eu não vou falar nada. E eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 2 mil likes, eu faço esse segredo. Mas agora, Nicolina... Eu vou ali chorar, porque, tipo assim, é... O que Robux tem nessa conta foi caro, tá? Calma, é... É, só pra eu saber uma coisa. Você colocou o Robux aí e tá na conta ainda? Ou você se deu de presente, entende? Se deu de presente. Eu me dei de presente. Ah, sim. Mas era o meu Robux, entendeu? É... Ai, João, o que você tá fazendo na sua vida? Olha, se você conseguir achar essa resposta, você, por favor, me avise que eu tô precisando. Porque, meu amigo, o cara tem uma em ouro, dobro de maestria e dobro de mon... Mano, peraí. Tem como saber... Só falta 3 Game Pass aí, então, pra você. Peraí. Eu tenho o dobro de drop? Comprar. Deixa eu ver. Aí, só falta falar que tem. Ah... Pera... Eu ainda... Ah, eu ainda tenho o Robux nessa conta? Não, tá falando sério? Ah, não. Calma, calma, calma. Peraí, me empolguei demais. Não, eu não tenho. Mas, mano, eu também não tenho o dobro de drop. Pelo menos, ó, fui salvo pelo gol. Pelo menos isso eu não fiz. Mas e aí? Comenta. O que você acha que eu devo fazer com essa conta? Será que ela tem salvação? Ou não?